Tem uma época do ano que sempre me marca muito. Aqueles dias de novembro, sabe, que o termômetro bate 18 graus pela última vez. É nessa época que eu me dou conta que o ano tá acabando, que eu paro pra pensar quem eu sou, quem eu fui nesse ano. E é uma época especial, que parece que o rio desacelera por uma última vez. E aí vem o primeiro final de semana do verão, onde o carioca volta a ser feliz. Vem Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo de novo. Todos os anos são quase iguais pra mim.